Bom dia, meninas! Na aula anterior, nós fizemos esse trabalhinho, que foi a aula 3. Porém, nós tivemos um probleminha aí e o pessoal não tava conseguindo ver a minha mão. Então, nós vamos refazer esse trabalho, tá? É o seguinte, pra começar o trabalho, nós sempre vamos primeiro, coloque o tecido na tábua, o papel com o risco, vamos passar o risco para o pano com o carbono contínuo. Passado o desenho, vamos pôr ao lado, ele já tá aqui no tecido. Qual o próximo passo? Nós vamos, então, escolher as cores que nós vamos querer trabalhar. Mas, como eu já disse antes, durante o trabalho você pode mudar de ideia e resolver fazer de outra cor. Eu vou seguir nas cores que a gente já tinha feito da outra vez. Para a folha, eu coloquei o verde pistache e sombreei com o verde oliva. A cabecinha da coruja, nós fizemos com o jatobá e sombreei com o marrom. Na hora de iluminar, eu vou usar o areia. Então, já deixa separadas as cores. A barriguinha e esse entorno do olho que parece uma flor, nós fizemos com o rosa chá e sombreei com o vermelho carmin. Tá aqui. A asinha, as peninhas daqui de baixo da cabeça e o rabinho, nós fizemos com o azul caribe e sombreei com o azul turquesa. O bico e os pezinhos foi feito com o amarelo ouro e sombreado com o laranja. O galho da árvore, o tronco, eu fiz com o terra queimada e depois iluminei com o areia, que já está aqui. Então, as cores estão todas separadas. Essa parte de dentro do olho é branco, o olhinho e os cílios é preto. Então, tudo separadinho. Usei os pincéis Kassia 845 nº 14, que é um pincel grande, pra gente fazer essa parte grande. As partes menores, a gente muda e pega um pincel menor. Eu vou usar o Kassia 845 nº 8. O contorninho, o desenhinho do olho aqui e o contorno das partes pequenas, eu vou usar um pincel 00, Kassia 215. E as partes de contorno longo, onde eu preciso um pincel que vá mais longe, eu vou usar o liner da Kassia 420 nº 2. Precisamos do nosso paninho de limpeza, a água pra limpar o pincel e pronto. Nosso local de trabalho já tá pronto e as tintas separadas. Então, agora nós vamos fazer o fundo. O fundo, no caso, não o fundo do trabalho, o fundo do desenho. Porque tem o fundo do trabalho e o fundo do desenho. Nesse caso, como nós vamos fazer uma pinturinha estilo country, nós não fazemos um fundo. Fazemos só o fundo do trabalho, tá? Que no caso, é a cor de base. Então, eu vou fazer o fundo de todos e a gente volta já. Então, eu vou fazer o fundo do trabalho. Então, eu vou fazer o fundo do trabalho. E aí